A Britney tem deixado pedidos de socorro nas redes sociais dela. Chega! Nós precisamos falar sobre uma conspiração macabra envolvendo Britney Spears. Você sabia que Britney Spears é prisioneira da própria casa? Não sabia? Hum, não conhece o movimento Free Britney? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu era super fã dela quando era mais nova e até hoje em dia eu gosto das músicas, sempre me pego ouvindo. É que não tem música nova, né gente? Mas as antigona eu super gosto. A Britney passou por tanta, mas tanta coisa na vida que, sério, daria um documentário, não um vídeo do canal do YouTube. Porém, por algum motivo que não se explica, não é possível falar sobre o movimento Free Britney aqui no YouTube porque o algoritmo detecta e tira o bagulho do ar. Bom, mas eu faço lá no Sparkle pra vocês, então já começa seguindo lá, vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado e aí na semana que vem, na quinta-feira, tem vídeo falando sobre esse movimento bizarro. No vídeo de hoje nós não vamos falar sobre o movimento em si, nós vamos falar sobre uma coisa recente que aconteceu que, assim, a Britney tem deixado pedidos de socorro nas redes sociais dela. E os fãs estão enlouquecidos porque eles não conseguem ajudá-la. Pra que vocês entendam essa história toda, tenham apenas em mente que Britney está aprisionada, que ela não tem o controle da própria vida e que ela é praticamente uma prisioneira dentro da própria casa. Tem isso em mente? Então vamos comigo! Também gostaria de salientar como a aparência da Britney mudou completamente nos quatro últimos anos. Sério, vejam esse print que eu tirei dela participando do programa lá do Carpool Karaoke do James Corden há quatro anos atrás. Vejam agora como está a cara dela no momento presente. Tá, tudo bem, o assunto não é a cara dela, o assunto é o boy. No dia do aniversário dela, ela postou essa foto aí que vocês estão vendo com o namorado dela. Eu não sei o que vocês acham, mas essa pose é um tanto quanto estranha, né? Ele tá com a mão no pescoço dela, meio que como se fosse enforcar ela. Não foi só eu que achei isso não, tá? Existem milhares de comentários na postagem falando Tá tudo bem, colega? Aí, beleza, a gente passou. Não sei se vocês acompanham a Britney Spears nas redes sociais, Mas ela sempre posta uns pequenos videozinhos no Instagram e no Tiki. E daí, ela posta uns vídeos que, se você olhar sem prestar muita atenção, você vai falar Ah, normal. É uns vídeos dela girando, gente. Girando, girando, como se não houvesse amanhã. Aprendeu com a Letícia Spine. Ai! Uns vídeos dela malhando, umas coisas que não se explica muito. Mas enfim, alguns vídeos que ela posta nas redes sociais começaram a chamar ainda mais atenção. Porque esse namorado dela, o mesmo da mão no pescoço, ele age de maneira bem suspeita em frente às câmeras. Ele aparece forçando ela a rir e impedindo ela que ela faça lives no Instagram. É tudo bom? Existe até uma teoria que fala que o namorado da Britney é parceiro, não parceiro amoroso, tá? Parceiro de crime, do pai da Britney nessa história que eu contei pra vocês no começo sobre ela estar aprisionada. Mas assim, não é nada confirmado, é só uma suspeita dos fãs. E qual seria a tarefa, então, desse namorado da Britney, de acordo com essa teoria? Controlar a Britney de dentro de casa, porque o pai controla de fora. Mas quem é esse namorado da Britney Spears? O nome dele é Sam Asgeri e ele é uma pessoa um tanto quanto estranha, controversa. Será que ele gosta mesmo dela? Será que ele tá lá por causa do dinheiro? Qual é a história? Ele nasceu no Irã em 1994 e ele é 13 anos mais novo que a Britney. Ele tem 1.6 milhões de seguidores no Instagram e na descrição diz que ele é personal trainer, ator e modelo. Mas essa definição aí deixou as pessoas um tanto quanto confusa, porque ele foi dar uma entrevista e daí na entrevista ele falou várias coisas que ele fez, mas as pessoas foram investigar e era tudo mentira. Ele diz que ele foi parar nos Estados Unidos, contratado pela Universidade de Nebraska pra jogar futebol americano. Aí as pessoas foram atrás da universidade pra saber se era verdade e não, gente, era tudo mentira. Ele nunca foi contratado por universidade nenhuma e ele nunca jogou futebol americano. E daí ele vive contando um monte de mentira sobre o passado dele, o que deixa a história ainda mais cabeluda, né? Ele já falou que ele é advogado, mas ele não é mentira, não tem diploma e nunca nem frequentou uma faculdade de direito. Ele falou também que ele fazia parte da polícia no Irã. Também mentira, foram atrás e ele nunca fez parte de nada. Por que ele tem que mentir sobre o passado dele? Quem é esse homem de verdade? Ai, gente, que medo! Ele e a Britney se conheceram em 2016, durante a gravação do clipe Slumber Party da Britney, onde ele é atual como dançarino. Durante toda a história da vida do Sam, as coisas que ele diz que ele fez e não fez, existem várias coisas que ele diz que não fez, quando na verdade ele fez. Já houveram várias fofocas de traição. Eu não vou entrar muito no mérito das fofocas aqui, só um pouquinho, só pra explicar a situação, tá? Mas ele já foi visto em vários locais traindo a Britney. Vamos falar agora da parte que mais chamou a atenção dos fãs na rede social, que são mensagens da Britney pedindo ajuda para os fãs. Teve uma vez que um fã falou assim pra ela, Britney, se você estiver passando apuros, gire três vezes para a direita. E daí ela gravou esse vídeo. Ela adora postar vídeo dela malhando junto com o Sam nas redes sociais. E aí um vídeo em específico chamou muita atenção dos fãs. Eles estavam lá de boa malhando e, gente, na boa, quando você tá fazendo exercício, você tá feliz? Não, eu nunca tô feliz. Nem antes, nem durante, nem depois. E aí ela tava lá de boa malhando com a cara fechada e, de repente, o Sam fala smile, ou seja, sorria. E aí, na mesma hora, ela dá um sorriso assim, meio que um sorriso aguado, sabe aquele rir? E a feição do rosto da Britney muda completamente. Esse seria, então, o primeiro indício de que ele estaria, de alguma forma, tentando controlar o comportamento da Britney nas redes sociais. Será que ele tá tentando, de alguma forma, esconder o fato de que ela é infeliz? Bom, que ela é infeliz a gente já, assim, não precisa nem ficar confabulando, né? Já é uma coisa meio óbvia. Vocês lembram daquela foto estranha que eu mostrei no começo do vídeo dele com a mão no pescoço dela? A parte mais estranha de tudo não é a mão no pescoço, gente. É a foto em si. Na legenda tá escrito Feliz Aniversário Pra Mim, no caso, a Britney dando parabéns pra si mesma. E essa foto foi postada no dia 20 de setembro. Mas o aniversário da Britney Spears é dia 2 de dezembro. É tudo bom. Vocês lembram que eu falei que não ia falar de traição? Eu preciso falar só pra contextualizar um pedacinho aqui. Uma das pessoas com quem o Sam foi visto traindo a Britney é essa moça aí da foto. Agora, gente, percebam que ele está com a mão no pescoço da moça igual ele pôs a mão no pescoço da Britney. O que é isso? Será que é algum símbolo de uma sociedade secreta, gente? Agora vem a parte mais estranha. Você vai falar, ai, a Carol já tá bem estranha. Eu falo, ai, então vai piorar. Teve uma vez que a Britney começou a fazer uma live no Instagram do Sam. E aí, gente, dá pra você ver na live ele vindo correndo, tipo, na maior velocidade, tirando o celular da mão dela e desligando a live. E antes, alguns segundos antes da live ser desligada, dá pra ouvir uns berro, uns berro da Britney. Todo mundo sabe que a Britney não pode usar celular. Ah, vocês não sabem disso? Então, é por causa daquele negócio lá do movimento Free Britney. Ela é proibida de ter o próprio celular. Depois de tudo que eu contei nesse vídeo, as opiniões dos fãs da Britney Spears estão divididas entre o namorado dela ser realmente alguém que ama ela ou alguém que tá querendo, sabe-se lá, o que com ela. A vida da Britney é muito controlada pelo pai dela. E o pior, gente, isso é uma medida judicial. Então, ela não tem nem o que fazer, ela só tem que aceitar. Não sei se vocês já viram aquele filme da Netflix Eu Me Importo, que em inglês é I Care A Lot. Gente, esse filme mostra exatamente como funcionam as coisas nos Estados Unidos. É tudo uma lavagem de dinheiro muito louca. Recomendo o filme, muito bom. Mas eu já adianto que vocês vão ficar um tanto quanto revoltado com o filme, porque o negócio é bárbaro. A hipótese mais lógica no momento é que, de fato, o Sam é sim aliado do pai dela. E daí, gente, coitada da Britney, ela vive tudo o que viveu, conquista tudo o que conquistou. Foi explorada por uma indústria bizarra, que é a indústria de Hollywood. E hoje em dia, ela não tem direito nem de ter o próprio celular. Que vida! Eu convido vocês, então, para assistir o vídeo que vai sair lá no Sparkle, falando sobre essa história da Britney. E tem até envolvimento de Jeffrey Epstein. Olha! Bafão! Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, no comentário fixado. Esse foi mais um vídeo falando sobre teorias da conspiração envolvendo famosos aqui no canal. Nós temos toda uma playlist, tá, gente? Já teve Beyoncé, já teve... Olha, várias coisas muito loucas. Vou deixar para vocês o link da playlist aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Assistam todos os vídeos, que eu tenho certeza que vai dar um nó na cabeça de vocês, porque esses negócios de celebridade, iluminari, o negócio é tenso. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa história toda. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Beijos e goodbye! Beijos e goodbye!